Mano, esse maluco, eu não sei qual é que é, tá ligado? Quando parece que ele vai se dar bem, aí vem, mano, e só se fral. Ele se fode, mas se dá bem, mano, eu não entendo, tá ligado? Olha, tomar uns puxão desse daí na barba, parceiro. Só se for sem roupa, tá ligado? Porque de roupa não dá certo, não. Mas aí, mano, a mina dele, velho, gosta de dar um talento na cara do maluco. Parece que tá lavando as calcinhas no chuveiro, tá ligado? Esfregando tudo, mano. Trata o maluco aí, ó, com mais carinha, tá ligado? Tá certo que tem gente que gosta, né, mano? Você prefere que as mina te trate assim, ó, pá, na pegada forte ali, ó, na macioca. Com mais carinho, tá ligado? Quando vai cuidar de você, mano. Olha, ó, a mina faz... Caralho, você é louco, mano. Olha, mandando um olhinho de barba, da hora, hein, mano. Olha, mas a mina... Eita, pô, o tamanho do bagulho. Que susto, caralho, velho. Vocês pensaram a mesma coisa aqui, ó. Não pensaram quando viram esse negócio? Você tá doido, irmão. Pelo amor de Deus. Olha, você é louco e gosta de creme, mano.